Oi gente, tudo bem? Aqui Guilherme Freitas, jornalista da Swim Channel e estou gravando esse vídeo para participar do improvável do quadro que o coach Alex Puceldi criou para esse especial de fim de ano da Best Swimming. Bom, a gente tem que escolher um nome improvável para se classificar para os jogos e eu estou escolhendo o Iago Mussalem. Por que eu estou escolhendo o Iago Mussalem? Primeiro, porque ele já nadou perto do índice olímpico de 100 borboletas, que é 51,96, ele tem 52,09 e já nadou algumas vezes na casa de 52,1, 52,2. Então, não seria tão surpresa assim o Iago fazer o índice olímpico, mas seria de certa forma também um pouco improvável, já que ele não teve um ano muito bom em 2019 nadando na longa. O segundo motivo que eu escolho é porque a gente tem um cara muito dominante na prova que é o Vini Lanza e como ele já nadou várias vezes abaixo do índice olímpico, ele pode acabar puxando não só o Iago como outros candidatos para nadar para 51 e consequentemente fazer o índice olímpico para Tóquio. E terceiro, porque essa é uma prova muito tradicional do Brasil. Se a gente pegar nos últimos jogos olímpicos de Atenas para cá, só em Londres a gente não teve dois nadadores brasileiros. Então, por ser bem tradicional, seria muito bom a gente ter dois nadadores brasileiros na prova de 100 borboletas. Então, esses são os meus motivos que eu escolho o Iago, espero poder acertar. O próprio Iago também ficaria muito feliz se conseguir o índice olímpico para o 100 borboletas. E eu desejo a todos vocês um ótimo 2021 e que seja um ano muito bom para todos nós. Obrigado pela oportunidade, coach, e um abraço, pessoal!